Boa noite, Giovana Leonardo. Cada instante é uma ocasião para nós, é isto? É isto. Quando se passa por um tempo de dor, de tristeza e incerteza, é preciso entender também que cada instante é para nós uma ocasião. A questão é perceber que o melhor de todos os exercícios no cotidiano está em viver em plenitude o que se faz. Caminhar como nunca se fez, olhar como nunca se viu, comer saboreando como nunca cada alimento, aroma e gosto. Escutar cada palavra. Fabrício Carpinejar recomenda, não sofra com o que não tem, ofereça aquilo que você é. Rubem Alves explicou que é para a gente ficar amigo da tristeza. Quem faz amizade com a tristeza fica bonito, fica manso, fala baixo, escuta, pensa. Mas isto só é verdade em se lembrando que toda a vida cristã tem caráter dinâmico, ensinou Dom Antônio Maria Múltiplo. Atividade, experiência, sofrimento são as três formas de realizar valores na vida, encher a vida de sentido. O Evangelho de Mateus registrou a divina recomendação. Procurai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Giovana Leonardo para a Rede Vida, juntos para olhar além. É isto.